ALEBI MAGDA MALABA EU MANDO SEI CARING UNO BOLÉ VIMA TERRABUN SOMAMONDE DELOSITI SASSUME EU SUA HERDUG DE ELE SONAMONDE DELOSITI EU VOU FUNE PARA O JÁRIO E MAGDA DELOSITI SASSUME E SUMO LOUR SONAMONDE DELOSITI ALEBI MAGDA MALABA EU MANGDA MALABA EU MANGDA EU MANGDA EU MANGDA EU MANGDA MALABA EU MANGDA MALABA EU MANGDA MALABA EU MANGDA Oh, oh, pessoal, juntei-nos todos aqui. Oh, 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 oh.